Salve galera, Gê Dentista aqui no Canto do Guerreiro pra responder você a respeito de tomografia no dentista, tratamento de canal e cárie dentária. Qual é a conexão sobre todos esses fatores, beleza? Dá uma olhadinha nessa pergunta, onde este paciente foi no seu dentista e o seu dentista pediu uma tomografia pra avaliar uma cárie profunda e se vai dar canal ou não, e ele quer saber se é necessário. Então eu já fiz um videozinho sobre tomografia, sobre rachisco panorâmico, e neste vídeo eu vou passar algumas opiniões a respeito, na verdade eu não vou fazer a opinião, na verdade eu vou explicar pra você quanto que o dentista pede. E entenda que tudo que eu falo aqui no canal é pra direcionar você a se ligar e buscar o melhor dentista aí na sua cidade. Só que de vez em quando você tem que entender que um dentista pode pedir um exame diferente, afinal exames de imagem são acessórios para o diagnóstico do dentista, ou seja, às vezes ele não tá conseguindo o raio-x e encontrar a solução, ele pode se pedir a tomografia, não tem certo e errado. Tudo que o dentista pode fazer pra melhorar pra você e chegar no resultado o quanto antes, é melhor. Mas é claro, a pergunta do camarada ali é porque a tomografia é mais cara do que um raio-x panorâmico. Então vamos lá, você chegou no consultório do seu dentista e você está com uma leve dor. Então vamos imaginar aqui que você está com uma suspeita de cárie. Eu falo suspeita porque não é aquela cavidade que você olha, já abre a boca e já tá lá aberto. Você tem uma cara oculta, você tá embaixo da restauração, tá infiltrado, o dentista ele precisa fazer um raio-x peripical. Raio-x peripical é aquele raio-x pequeno que ele faz no consultório mesmo, do lado da cadeira ali, aquele papelzinho que a gente coloca ali, você pressiona, segura, empalha na máquina, ele faz na hora mesmo da consulta, já consegue revelar em poucos minutos e ele vai ver sim se tem uma cara ou não. Beleza? Quando você faz, por exemplo, uma documentação ortodôntica pra aparelhos ortodônticos, ou você faz uma raio-x panorâmica para a remoção de siso, por exemplo, ou para o controle de uma peridontite, alguma coisa, você também pode ver se tem cáries ou não tem cáries no seu dente. Só que esse raio-x que eu falei primeiro, o peripical, aquele que a gente tira de perto, ele vê a imagem mais de perto do dente. Então uma cárie muito minúscula, muito pequena, vai ser encontrada com mais facilidade nesse raio-x do que no panorâmico. Beleza? Aí quando a imagem está confusa, o que a gente pode indicar para o paciente fazer? Uma tomografia. Tomografia é o melhor exame de imagem. Ele vai solucionar a maior parte dos casos, se não todos, de questão de imagem no consultório. Só que geralmente a gente pede para questões mais específicas. E quando eu falo geralmente, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Se no caso seu, em específico, tem uma imagem complicada e precisa de uma tomografia, beleza. Então vamos lá. Então você vai fazer uma tomografia para você explorar um canal e ver se tem um canal acessório ou não. Você faz uma tomografia para ver se tem uma lesão. A gente faz tomografia para cirurgia de implante. A gente faz tomografia para a gente ver se tem um dente supranumerário escondido em alguma região. Se a gente vai fazer tracionamento do canino. Existem várias questões. Beleza? Agora, você vai fazer uma tomografia para você fazer um diagnóstico de CARI é um pouco incomum. O que eu quero dizer com isso não quer dizer que é proibido. Mas normalmente uma CARI ali a gente já consegue ver. Com a experiência profissional a gente já consegue avaliar isso com raio-x peripical. A gente pode ver ali uma panorâmica se você fez a pasta para o aparelho. E a tomografia a gente indicaria para situações mais específicas. Às vezes o dentista conversou com você sobre outra situação. Você tem que trocar uma ideia com ele. Porque geralmente o dentista pede tomografia quando ele está em dúvida. E quando eu falo que está em dúvida é o seguinte. Quer dizer que o raio-x que ele tirou ou a imagem que ele está vendo a olho nu não está conclusiva. Ele precisa de uma imagem de melhor qualidade para resolver o seu caso. Beleza? Tomografia odontológica tem algumas indicações. E eu vou deixar aqui este videozinho para você que está vendo esse vídeo aumentar o seu conhecimento. E eu espero você meu camarada que deixou essa pergunta tenha tirado as suas dúvidas. Beleza? Deixe seus comentários com as suas dúvidas aqui embaixo. Você pode também mandar a sua dúvida no meu Instagram. Arroba Gia Dentista. E a gente troca aquela ideia. Não deixe de se inscrever no canal. Tem vídeo todos os dias tirando as suas dúvidas. E aqui eu só faço vídeo se tem pergunta de vocês. Eu respondo todo mundo. Levo os dias para responder. Mas ninguém fica sem resposta. Beleza? Aquele abraço e até o vídeo da manhã.